Vamos falar da Patrícia Poeta? Eu adoro falar da Patrícia Poeta, acho ela muito bonita, simpática. E ela vai sair de férias, né? Vai sair de férias na segunda quinzena de julho e daí já tem toda uma programação montada depois da comemoração do primeiro ano do programa Encontro, já sob o comando dela. Só que a expectativa agora se dava em torno da substituição dela nesse período de férias. Muito se falou lá nos corredores da Globo sobre o nome, quem seria a escolhida, quem vai entrar no lugar da Patrícia, o Manuel fica durante esse período, sai. Agora temos uma decisão oficial tomada, de acordo com o jornalista Flávio Rico, a TV Globo bateu o martelo e decidiu que Tati Machado vai fazer a vez ali ao lado de Manuel Soares. O Manuel fica como apresentador, assumindo o posto que é da Patrícia, e ela fica ali como co-apresentadora, dando todo o suporte e apoio na apresentação do programa. Eu acho muito legal. Eu acho gostoso e ela é muito carismática, né? Ah, eu gosto, eu gosto da Tati. E a Tati com a Patrícia Poeta, elas se dão muito bem. Ela funciona bem, né? E ela tem a Ana, a Tati, ela tem um carisma, ela consegue dançar ali na música legal, né? Ela tem. Agora, e quando a Patrícia Poeta voltar de férias, o Manuel não vai estar mais lá. Vai ter ido embora? Vai ter ido. Mas eu acho que você vai por um caminho interessante que eu também estava pensando. Vai ficar a Tati? Então, aí que tá. Eu também, logo que veio essa notícia, fiquei sabendo pelo Flávio Rico, disse, aí já é um sinal de que a Tati vai ganhar mais espaço no programa Encontro. O que é legal. O que é legal. Só que hoje, o que a gente também percebe é que a Tati faz a vez também de muitas vezes estar lá com a Ana Maria Braga. Então, ela se divide entre as atrações. Será que não é um sinal de que a Tati agora terá que ficar por conta do programa Encontro? Será também que a Tati quer ficar exclusiva do programa Encontro? Porque ela tem uma relação muito legal com a Ana Maria Braga também, no Mais Você. Então, assim, é um momento que lá tem esse burburinho. Eu também fiquei com essa pulga atrás da orelha. Perguntei pra uma pessoa lá de dentro que me disse que não sabe ainda. Mas posso falar? Esse é um problema que todo mundo gostaria de resolver. É verdade. Quando você está sendo querida e disputada por dois programas. Então, isso é fantástico. É verdade. Eu acho uma oportunidade que ela tem pra aproveitar. E ela não fecha portas com a Ana Maria Braga. Nenhuma. Porque ela não gosta dela. É verdade. Porque ela é meio que como se fosse assim, a fofoqueira oficial da Globo, né? Dos programas ali das manhãs. É que a Globo não faz a fofoca real. A Globo conta aquela coisa um pouco mais superficial. Mas... É uma fofoca gourmet. É uma fofoca gourmet. O que vai acontecer na novela, na vida do famoso... Mas ela faz isso com uma competência muito boa. E aí, eu vou levantar só uma lebre aqui em relação a esse assunto. O que é? Há quem garanta também. E por isso essa pessoa me disse, Matheus, eu não tenho essa informação. Mas você está certo disso? Olha lá. Quer falar? Eu não sei nem do que é. Não, é muito sobre a decisão, assim. Sobre dois pontos. Você tem certeza do que você está falando? Certeza eu tenho, mas ao mesmo tempo eu não sei o que envolve os bastidores dessa decisão. Por quê? Patrícia Poeta não gostaria de ter um co-apresentador nesse primeiro momento. O problema não é com a Tati. O problema não é com nenhuma outra pessoa. É só por conta do desgaste que aconteceu ao longo desse um ano por conta do Manuel. A preferência da Patrícia é continuar sozinha à frente do programa e dar espaço para aqueles outros que participam como co-apresentador, colunistas, terem seu espaço. E dando a mesma. Exato. E ela deixou bem claro, não tem um problema em dividir espaço, mas gostaria de ter oportunidade de agora ficar à frente sem ter que explicar o papel de um ou de outro, porque isso acabou gerando problema dentro. Ó, gasto escaldado, ela está certa. Sim. Depois está todo mundo junto, aí vai participando, vai ganhando espaço, mas sem nomenclaturas. Exato. Nomenclatura traz um desgaste, né? É, eu acho que nos dias de...